Brian, Brian, faça um depoimento para a posteridade, por favor. Não, não é. Preciso não comentar. Nada comentar? Nada comentar. Oh Sheila, Sheila, um comentário para a posteridade. Oh, quero ir para a foto não. Samuel, Samuel, comentário para a posteridade. Oh. É foto, não, é vídeo. É vídeo, é. Vai para o YouTube. Isso aí vai aparecer. Vai para o YouTube. Resumindo, moral da história, a Sheila querendo virar Botafogo. Ah, Sheila. Nossa, vai apoiando não, hein. Vai para o YouTube. Sheila. A Sheila está de Botafogo. A Sheila está de Botafogo, porra. Está de print jump. Foi isso campeão. Foi isso campeão. Carol. Oi. Para a posteridade. E para o YouTube, vai lá. Vai para o YouTube. Vai para o YouTube. Para a posteridade e para o YouTube. Ok, vai. Estou bebendo. Isso. Oh, Sal. Para a posteridade. Vai. Vai Diver. Vai Diver. Vai Diver. Parece pai de santo, né velho. Vai Diver. Ai. Ai. Vai Diver. 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 Não vou limitar no seu sofá. Boa. Não vou limitar no sofá. Jennifer. Posteridade, Jefferson. Antibob. Antibob. Fala alguma coisa para a posteridade. Posteridade tem muito profundo, cara. Não tem medo. Continuar perto. Posteridade. Posteridade. Atualidade, então. Atualidade. Cerveja. Cerveja. Você tá seen. schwierig. U場al. Hum. Tem uma cerveja. Hum. Hum. U場al. 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 нsco. U場al. 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 Imagina eu cantando a música de Guidoval, já vinte e seis, agora esse mês é festa de Guidoval. Você vai convidar pra gente ir lá. Tudo bem, vai, dormi em casa. Dormi na tua casa, pode? Oi, já. Dormi na casa da Farol, canta de Guidoval. Nossa, é minha cama. Tá marcado então, hein? Fala aí. Tira foto também, vou tirar foto.